Ok galera, então, uma grande transação aconteceu hoje na China, pois uma Karambit 387 foi vendida por mais de meio milhão de reais. Pra quem não tá ligado, 387 é o pattern top 1 pra Karambit Casey Hardened, é o pattern da faca mais cara do CS, essa Karambit 387 Factor New, estimada aí, que vale entre 1.5 e 2 milhões de dólares. Calma que não foi essa faca que foi vendida hoje, mas sim uma outra Karambit 387 um pouco mais desgastada. Essa daqui foi a faca que acaba de ser vendida, apesar de ter um pouco mais de desgaste e não ser tão bela quanto a 387 top 1, calma que no CS2 essa faca aqui vai tá monstruosamente bela. Vamos aos detalhes, pois bem, eu vi no Twitter esse post aqui, um chinês acaba de receber essa Karambit 387, que curiosidade, ela foi duplicada, mano, essa em específico com esse float 0.40, ela foi duplicada. E eu vi um tweet aqui do colecionador de skins Metal Cat, que foi inclusive o vendedor da minha faca Blue Jay, né, que vendeu pra minha faca Blue Jay, ele disse que essa faca acabou de ser vendida para um colecionador chinês por 118 mil dólares. Na cotação de hoje, estão falando de 560 mil reais por esse item aqui do CS, cara, que é sensacional. Tá, eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito de item Blue Jay, de faca Blue Jay, e cara, me impressionou esse preço, que até onde eu sabia, essa faca da última vez que tinha sido vendida foi perto de 100 mil dólares. Agora já estamos 18 mil dólares acima, acompanhando o mercado de skins e skins raras do CS que tem subido bastante, né. Bom, eu já sabia mais ou menos como que era essa faca, eu sempre gostei muito da 387. Essa, em específico, eu acho um pouquinho desgastada demais no CS GO, mas vamos olhar como é que ela tá no CS 2. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó, vamos lá. Tenho que encontrar aqui a melhor iluminação pra essa faca ficar realmente azulzinha, cara. Mas olha essa faca no CS 2, meu amigo. Você tá doido, ela tá muito bela. O desgaste tá muito menos aparente. Trocando de Mirage pra Dust 2, eu acho que a iluminação dá até uma ajudada aqui, cara. Essa daqui é mais ou menos a melhor forma de ver a faca. Cara, no CS 2 tá sensacional, velho. Eu tô olhando bem, assim, porque eu particularmente estou interessado em uma 387, mas isso é assunto pra outro vídeo, tá, galera? Como vocês sabem, a minha faca é a 442, que eu gosto muito, né. Mas assim, caraca, velho. Primeiro que eu tô espantado no preço, 118, 120 mil dólares. Segundo que eu tô, mano, perplexo de como ela tá mais bela no CS 2. Simplesmente porque aparece bem menos o desgaste da faca, velho. Sensacional, realmente uma faca que vale aí quase 600 mil reais. O que você achou dessa venda? Doideira, né? E pensar que essa faca, 5 anos atrás, valia cerca de 20 mil dólares. Mano, os itens de CS estão valorizando em uma velocidade que eu não conheço outra coisa a valorizar nesse nível. Bom, recentemente tenho negociado a minha faca, talvez eu venda ela. Esse assunto for um próximo vídeo, tá? Mas eu não vou mentir que a Carambit 387 é, tipo assim, a faca Endgame do CS. Todo colecionador gostaria de poder ter e jogar. E eu também, né? Eu não vou mentir, cara. Eu gostaria de ter uma faca dessa assim pro meu inventário. Achei sensacional. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Olha que doideira, cara. 560 mil reais por essa faca. Tô de cara. Um abraço, galera. Falou! O melhor Crash de CSGO. 100.GG Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o Lugin 30. Link na descrição. Link na descrição.